Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Mais de 8 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais participam desse evento. Entre as principais reivindicações está a reformulação do Pacto Federativo, que divide as responsabilidades entre União, Estados e Municípios. Os prefeitos também pedem o aumento dos recursos repassados pela União ao Fundo de Participação dos Municípios. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura da marcha nesta terça-feira e declarou apoio à proposta de emenda à Constituição que aumente em um ponto percentual os recursos destinados ao fundo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também deu a mesma sinalização. Ele participou do evento também nesta terça-feira. Vamos ouvir agora o que disse o ministro. Toda a nossa campanha foi feita em cima dessa ideia de desconcentrar recursos, poderes, recursos financeiros e atribuições. E nós vamos ter que fazer isso acontecer. O nosso primeiro olhar para isso é um olhar de curto prazo. Bom, para hoje estão previstos painéis com a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e dos ministros da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, da Agricultura, Tereza Cristina, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.